Gente, eu vou fazer aqui o meu temperinho caseiro. Vou colocar um pouco de óleo no meu liquidificador. Vou colocar um pouco de óleo. Eu não coloco água. Coloco óleo. Porque a água pode estragar. Vou colocar aqui os dentes de alho. Vou colocar cebola. Gosto bastante cebola. Tomate. Vou colocar alguns mais molinhos embaixo, né? Para facilitar de passar no liquidificador. Pimentão. Que tem mais tomate. Vou acrescentar aqui, gente, dois. Tabletinho de caldo de frango. Porque serve para qualquer tipo de tempero. Até para fazer arroz, para fazer qualquer coisa que você quiser. Vou colocar duas. Aqui eu vou dar uma passadinha. Para triturar aqui os primeiros ingredientes. E venho colocar aqui ó. Cebolinha. Cheiro verde. Coentrinho, né? Aqueles coentros. Essa parte aqui da cebolinha que a gente geralmente joga fora. Dá um excelente sabor aqui nos pratos. E agora eu vou passar essa parte aqui. Depois eu passo o resto. Com meus ingredientes tudo passados. Na parte dos ingredientes, eu vou entrar com a cebolinha. Coentro. Gente, o que você tiver na sua geladeira de tempero, coloque aqui. Que faz aquela mistura tão gostosa. Você não faz ideia. Pronto. Agora eu vou passar. Eu vou mostrar para vocês logo mais como é que vai ficar. Às vezes a gente compra muita verdura e vê que vai se estragar. Faça isso. Que você não perde suas verduras. Prontinho, gente. Olha como é que ficou. Vou tirar aqui meu liquidificador do meio, né? Ó. Agora eu vou colocar aqui nessa tapalézinha conhecida. Olha aí como é que fica. Não coloco sal. Porque de repente você vai usar numa... Uma coisa que já tem sal, né? Então não precisa usar sal. Vou aproveitar que as minhas bistecas já estão aqui limpinhas. Vou colocar aqui um pouco de sal na minha bisteca. Um pouquinho de sal. E vou colocar o temperinho, gente, ó. Passa aqui o temperinho por cima dessa. Venha com outra. Passa embaixo daqui da outra. Aqui, ó. Tipo sanduíche, ó. Agora vem uma ponte e fica aqui em cima. Tá vendo aqui? Aí fica aqui só tomando aquele gostinho. Fazendo isso, gente, vou levar as minhas bistecas pro congelador. E aqui elas vão ficar saborizando aqui, né? Tomando esse gostinho aqui desse tempero. Prontinho. Daqui eu levo pro congelador. Quando eu precisar, minhas bistecas já estão temperadas, ó. Aí, ó. Tomar uma sacolida. Sacolejada aqui. E pronto. Essa daqui é frango. Eu vou fazer a mesma coisa. Pra fritar, eu faço isso. E é isso aí, meu povo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha misturinha. Isso aqui serve pra botar no feijão, no arroz, passar macarrão. O que você quiser. Costumo falar que isso aqui, ó. Só nos pratos doces. Tchau.